Amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui, Amarra com Dicas, dessa vez a dica é de manutenção e prevenção. Barco tá preparado, na carreta, tudo certinho, vamos fazer uma expedição, nós vamos num local mais isolado, aonde eu tenho que estar preparado numa eventual emergência, de uma falha, de bater um hélice, ter que trocar um hélice, algum cabo solto, alguma coisa que aconteça, que pode acontecer isso, tanto na carreta como no barco. Então, a dica é, ande e providencie na sua embarcação uma caixa de ferramentas, um casezinho com vários, um multiuso aqui, com várias ferramentas, aquelas que mais você vai ter o uso, dá uma olhada na tua embarcação e você vai saber que tipos de ferramenta, de chaves, de chave de fenda, chave de boca, tipos de ferramentas que é importante você ter na embarcação, para uma eventual ocorrência de manutenção, você mesmo resolveu, um problema simples, tá? Então, não deixe de ter na sua embarcação, por mais simples, até o motor 15 HP, não importa, uma caixinha de ferramenta básica aí, para você não ficar na mão, pega essa dica aí.